Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estou aí trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? E galera, eu estou aí trazendo a parte 3 daquele vídeo lá do Woost Station, onde ele está falando da verdadeira história de... Five Nights at Freddy's. Eu acho que é assim, cara. Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre... Eu sempre vou tentar falar, eu me enrolo com esse nome. Esse é o tal do Mula. Eu não vou perder muito tempo, estarei vendo com você naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Eu só peço, por favor, que se você devia deixar o seu like bem esperto pra ajudar o Negão, se inscrever no canal e também ativar as notificações pra você receber mais vídeos do Negão, beleza? E, é claro, eu já estou preparado, né? Eu estou aqui também com a espada do Negão, cuja qual também serve para os haters e já sabe o esquema. É só beijar a espada e continuar pra dar visualizações e nadar com o tabarão. Bom, já estou perdendo muito tempo, então só vamos começar por o que interessa, direto pro Reaction. Claro, depois da vinheta. Alexandre Mária. Salve, leques de boas! Não, não tem susto nesse vídeo dessa vez, porque eu sei que depois dos dois últimos vídeos, vocês estão ficando mais espertos. Trago hoje pra vocês a parte 3 da teoria de Five Nights at Freddy's. Se você por acaso não viu as teorias 1 e 2, estão aqui os links dela, é só você clicar que você será redirecionado para os vídeos. A teoria de hoje não foi estabelecida pelo canal The Game Theorists ou qualquer outro canal no mundo. É uma teoria aqui. Eu, Titio Solzones, elaborei para vocês, Lex, depois de pesquisar muito, muito, muito e encontrar coisas cada vez mais macabras sobre o jogo. Que jogo? Exatamente, Five Nights at Freddy's 3. O jogo se passa 30 anos depois de Five Nights at Freddy's. Todos os acontecimentos dos jogos 1 e 2 viraram lendas urbanas. E a pizzaria agora é uma atração de terror. Os novos donos do estabelecimento transformaram a pizzaria em uma atração de terror e as pessoas pagam ingresso para ver o lugar onde almas de crianças haviam supostamente entrado dentro de animatronics. Mais uma vez você é um guarda noturno e dessa vez você só tem um inimigo. Embora você de vez em quando receba alucinações dos animatronics antigos, eles não atacam você para matá-lo. Eles simplesmente causam pane no sistema e deixam o jogo mais difícil para o jogador. Mas um novo animatronic específico mata o jogador se entrar em contato com ele. É Springtrap. Um animatronic em forma de coelho que foi o único animatronic encontrado inteiro pelos donos do local. Vamos cavar mais fundo na história. Quem seria Springtrap? Bem, o jogo não deixa explícito, mas através de algumas dicas que temos ao longo dele, temos algumas pistas sobre sua origem. Uma das pistas que indicam a origem de Springtrap é um minigame do jogo. Sim, os minigames em gráficos 8-bit voltaram no Five Nights at Freddy's 3. E um desses minigames, que é secreto, mostra um restaurante pequeno sendo animado por dois animatronics. Conforme vimos na teoria da parte 2, esse restaurante por ser pequeno deve ser o primeiro restaurante de todos. O Fredbear's Family Diner. E no segundo jogo, tudo que sabíamos é que havia um Freddy naquele restaurante. E nesse minigame de Five Nights at Freddy's 3, temos dois animatronics. Algo que parece um coelho amarelo e algo que parece um urso amarelo. Esse coelho, meus amigos, conforme fica bastante claro, tem uma probabilidade alta de ser o próprio Springtrap. E mais, o homem do telefone que retorna no jogo 3, menciona Springtrap com outro nome. Ele chama ele de Spring Bonnie. O que nos leva a crer que Springtrap, ou Spring Bonnie, seja, na verdade, a primeira versão do animatronic Bonnie, que nós conhecemos muito bem. Antes do primeiro Bonnie como conhecemos, que seria criado posteriormente no restaurante que viria depois, havia uma primeira versão dele, que é o Spring Bonnie e Springtrap. Juntamente com o primeiro Freddy. Isso, aliás, também explicaria o porquê de Bonnie, o Bonnie novo que nós conhecemos, ser o único animatronic que não é representado em Five Nights at Freddy's 3. De todas as ilusões dos outros animatronics no jogo, Bonnie é o único que não aparece. Aparece Freddy, Chica, Foxy, até o Mangle. E o Bonnie não aparece. Por quê? Porque ele já é representado por Springtrap. E um dado curioso é que nesse minigame o Freddy aparece meio amarelo. Eu acho que aquele é justamente o Golden Freddy. Portanto, o Golden Freddy seria não apenas um animatronic especial, mas seria também a primeira versão de Freddy em toda a cronologia do jogo. Ou seja, nós temos dois animatronics novos que ao mesmo tempo são antigos. Springtrap é a versão mais antiga de Bonnie e Golden Freddy é a versão mais antiga de Freddy. E por que ele é tão especial e consegue atravessar a parede e todo o resto, nós já vamos chegar lá. O que você tem que ter em mente agora é que no jogo Tretos foi nos apresentado um fato novo. E é mencionado ao longo do jogo, também pelo homem do telefone, que esses dois animatronics, o Spring Bonnie e o Freddy antigo, o Golden Freddy, eles não eram movidos por esqueletos robóticos. Até porque naquela época essa tecnologia nem deveria existir. O Golden Freddy e o Springtrap são roupas. São roupas robóticas. Onde um adulto entrava dentro delas e saía por aí cumprimentando e alegrando as crianças. É por isso que o nome de Spring Bonnie era Spring Bonnie. Spring em inglês significa mola. E aquela roupa trabalha com uma tecnologia à base de molas. As molas se comprimem e se expandem, fazendo a roupa permitir que um adulto entre e fechando ela depois, enfim, essas coisas. E antigamente era assim que o restaurante fazia. Os animatronics eram adultos vestidos de robôs. Porém, também mencionado no jogo 3, isso teve um fim. Uma pessoa vestida de Spring Bonnie acabou se acidentando com as molas. Essas roupas de Spring Bonnie e de Freddy eram extremamente perigosas. Conforme o cara do telefone nos fala durante o jogo, movimentos bruscos e até mesmo respirar nas molas podiam fazer com que a roupa tivesse um mau funcionamento e causasse danos à pessoa que estivesse lá dentro. Era algo extremamente perigoso. Como assim? Um membro podia ser decepado, a pessoa poderia ser esmagada por completo dentro daquela roupa. E um dia aconteceu um acidente. Um acidente é mencionado durante o jogo. Uma pessoa na roupa de Spring Bonnie acabou se acidentando. Não se sabe se ela morreu ou se ela ficou gravemente ferida. Não se sabe nem quem é essa pessoa. E por isso eles decidiram acabar com essa metodologia. E proibiram que pessoas entrassem nas roupas de Spring Bonnie e Freddy. Para o caso de que acontecesse algum acidente, foi revelado que ao longo do restaurante haviam salas secretas. Essas salas tinham como objetivo cuidar especificamente de funcionários que viessem a se machucar com essas roupas ou de qualquer outra forma dentro do restaurante. E essas salas permaneceram sendo construídas nos próximos restaurantes. Ou seja, elas existem nos restaurantes de Five Nights at Freddy's 1 e 2. Mas o jogador não consegue vê-las porque elas são completamente escondidas das câmeras. Os animatronics não podem entrar nelas e elas são até mesmo escondidas com paredes falsas. E foi dentro de uma dessas salas que as roupas de Spring Bonnie e de Freddy, o primeiro de todos, o Golden Freddy, foram guardadas depois do incidente. E depois temos o restaurante de Five Nights at Freddy's 2. Onde nós vemos em determinado momento o próprio Spring Trap. Em raríssimas ocasiões de Five Nights at Freddy's 2, o jogador encontra uma figura que foi apelidada pela comunidade de Shadow Bonnie. É um animatronic escuro, totalmente escuro, cujas únicas silhuetas são seus olhos brancos e seus dentes também brancos. E muito se especulou acerca da identidade desse coelho, porque em primeiro lugar ele não parecia ser o Bonnie de Five Nights at Freddy's 1. Porque ele era, digamos assim, mais gordo. Depois ele até teria a silhueta parecida com a de Toy Bonnie de Five Nights at Freddy's 2. Mas o problema é que os dentes não condizem. A dentadura de Shadow Bonnie é significantemente diferente da de Toy Bonnie. Agora, se nós pegarmos Shadow Bonnie e compararmos com Spring Trap, o negócio fica bem mais evidente. Portanto é seguro dizer que em Five Nights at Freddy's 2, o jogador que tem alucinações, acaba tendo uma alucinação envolvendo Spring Trap. Não, ele não sai da sala onde está guardado e ataca o jogador. Ele é meramente uma alucinação. Mas agora vamos voltar a falar dos minigames. Esse minigame que vou mencionar agora é um minigame que acontece depois de cada noite que se passa. Depois de cada noite, o jogador assume o papel de um animatronic diferente de Five Nights at Freddy's 1. Caminhando pelo cenário, o jogador acaba por seguir uma figura que o guia ao longo dele. Essa figura parece o Freddy, mas é um Freddy roxo que pede para que o jogador o siga. E o jogador acaba o seguindo. Até que Freddy roxo entra em uma porta e o jogador quando tenta segui-lo, recebe uma mensagem de erro. E quando tenta ir embora, aparece ninguém mais, ninguém menos que BOOM! O homem roxo. O assassino das seis crianças. Ele aparece e destrói o animatronic e assim o minigame acaba. E isso acontece com todos os outros animatronics. Eles são destruídos no final de cada minigame. Sem que o jogador possa fazer nada para alterar seu destino. Vamos tentar entender esse minigame por partes. Primeiro, por que um Freddy roxo? Nós conseguimos entender um Freddy, nós conseguimos entender um Golden Freddy, nós conseguimos entender um Toy Freddy, mas por que um Freddy roxo? Bem, um Freddy roxo não é algo exclusivo de Five Nights at Freddy's 3. Em Five Nights at Freddy's 2, assim como a alucinação de Springtrap, o jogador também pode ter outra alucinação. Em raros momentos, o jogador pode encontrar em uma das câmeras um animatronic especial escuro. Nos mesmos moldes de Shadow Bonnie, sentado, completamente estático. No início ele parece totalmente preto, mas clareando a imagem, dá para ver que na verdade ele possui tons de roxo. E o mais impressionante é que esse animatronic faz a mesma coisa que o Golden Freddy fazia no Five Nights at Freddy's 1. Ele fecha o jogo. Nem mesmo o Golden Freddy, que retorna em Five Nights at Freddy's 2, consegue fechar o jogo. Sendo que tudo que o jogador recebe é uma tela de Game Over. E por mais que os dois pareçam diferentes na coloração, nessa teoria os dois estão completamente ligados. Vamos lembrar que se Golden Freddy for de fato o primeiro Freddy, aquele do primeiro restaurante, ele é uma roupa vazia em que dá para entrar dentro dele. E realmente nunca foi visto um exoesqueleto robótico dentro de Golden Freddy. Na verdade, todas as imagens que você vê de Golden Freddy parece que ele é completamente vazio. E sendo ele um animatronic vazio em que uma pessoa possa entrar dentro dele, é muito provável que ele seja a roupa utilizada pelo Homem de Roxo para matar as cinco crianças no incidente da Freddy Fazbear. O Homem de Roxo utilizou a roupa de Golden Freddy para matar as crianças. Agora pare para pensar no único momento em que o Freddy roxo foi visto no jogo. É em Five Nights at Freddy's 2, que curiosamente é o mesmo jogo em que o Homem do Telefone fala que alguém usou uma das roupas trancadas nos fundos, uma amarela. A roupa de Golden Freddy estava nos fundos junto com a de Springtrap. No mesmo jogo em que a roupa de Golden Freddy é usada, o Freddy roxo aparece. O que me faz pensar que o Freddy roxo e o Golden Freddy são a mesma coisa. O Freddy roxo é o Golden Freddy quando o Homem de Roxo está dentro dele. Ele não fica roxo de verdade no mundo do jogo, ele é uma alucinação para o jogador. Apenas o jogador, e eu não estou dizendo o personagem do jogador no jogo, apenas o jogador consegue vê-lo roxo. Que é quando o Homem de Roxo está dentro da roupa de Golden Freddy. Você não acredita nisso? Vamos voltar para o minigame então, em que o Freddy roxo atrai os animatronics até uma sala que eles não podem entrar para serem estraçalhados. Muitas pessoas acharam que aquilo representava o Homem de Roxo voltando para o restaurante para destruir os animatronics e acabar com evidências de seus atos do passado. Mas na verdade, eu tenho uma outra abordagem. Observe que da mesma sala em que o Freddy roxo entra, sai o próprio Homem de Roxo. O que nos leva a crer que o Homem de Roxo estava dentro daquela roupa de Freddy roxo. E logo depois, ele destrói um animatronic. Aquilo não é ele destruindo um animatronic. Aquilo é ele matando uma criança. Aquilo é a representação do momento em que o Homem de Roxo atrai os cinco crianças para uma sala secreta. Uma sala secreta que, por sinal, apenas os funcionários sabiam e que os animatronics não poderiam entrar. Conforme no minigame, eles realmente não podem. E mata as crianças. É uma representação do momento em que o Homem de Roxo se veste de Golden Freddy, atrai as crianças para uma sala secreta e mata elas. E claro, muitas pessoas devem estar se perguntando se o Golden Freddy fica roxo toda vez que o Homem de Roxo entra nele, por que existe o Golden Freddy? Se ele é um animatronic desconhecido no geral, por que o Golden Freddy também ganhou vida? Por que a quinta criança decidiu entrar nele? Bem, tente imaginar a história dessa forma. Cinco crianças foram mortas. As quatro delas, buscando vingança, entraram em quatro animatronics. Freddy, Chica, Foxy e Bonnie. O Puppet colocou suas almas lá, conforme podemos ver em um minigame do jogo 2. Mas a quinta criança é especial. Nesse mesmo minigame, você pode ver que a quinta criança aparece em um frame antes do Golden Freddy. Mas diferente das outras, ela não está vestindo uma máscara de Golden Freddy. Isso porque ela não necessariamente é o Golden Freddy. O Golden Freddy é um trauma que ela adquiriu no momento de sua morte. A quinta criança foi a mais traumatizada. Foi aquela cuja alma sofreu mais. Cujo espírito tem menos capacidade de descansar do que todas as outras. E tudo que ela consegue ver na eternidade é a imagem daquela pessoa que causou mal a ela. O Golden Freddy. E apesar de o jogador enxergá-lo como um Freddy roxo, pra ela era um Freddy dourado. O Golden Freddy é a quinta criança e é a mais aterrorizada de todas. É a mais traumatizada no além. E você verá indícios disso mais pra frente nesse mesmo vídeo. Vamos para o final de Five Nights at Freddy's 3. O último minigame mostra justamente essa, a quinta criança, que não toma a forma de Golden Freddy. Ela simplesmente toma a forma de espírito de criança. E quando o jogador vai exatamente para a mesma sala em que não pôde entrar antes, dessa vez ele entra lá. E os espíritos das outras quatro crianças estão lá. E ele encontra ninguém mais, ninguém menos que o Homem Roxo. E conforme a minigame mostra, é uma sala de Five Nights at Freddy's 1. Conforme a nossa teoria no último vídeo de que o Homem Roxo e o Homem do Telefone são a mesma pessoa, nós já sabemos como essa cena se construiu. Lembram-se de como o Homem do Telefone havia morrido em Five Nights at Freddy's 1? Primeiro ouve-se baterem na porta, ou seja, Foxy. O Homem do Telefone foi atacado por todos os cinco animatronics do primeiro jogo ao mesmo tempo. Mas essa teoria trata de que o Homem do Telefone não morreu naquela hora. Ele conseguiu fugir, mas ele estava cercado. Ele não poderia ir até a entrada principal, senão a morte era certa. Ele acaba entrando em uma das salas secretas onde os animatronics não podem entrar. Mas naquele momento a quinta criança, a mais revoltada, a mais traumatizada, que não está atrelada a um animatronic específico, corre atrás dele e o persegue dentro daquela sala. E sem ter para onde fugir, ele acaba entrando em Springtrap. A fantasia que havia sido esquecida ali durante anos. Dentro da fantasia de Springtrap, ele poderia correr pela porta, pois os animatronics, apesar de terem espíritos de crianças dentro deles, não atacam outros animatronics. Então esse era o plano de fuga dele. Tanto que quando ele entra dentro da fantasia de Springtrap, ele ri maleficamente, como quem está vencendo. Porém, ele esqueceu de um detalhe. Em Five Nights at Freddy's 3, nós temos o Homem do Telefone. Mas não é o mesmo Homem do Telefone. De início, nós temos um novo Homem do Telefone, que é nada mais nada menos que um empregado qualquer do estabelecimento. Que assim como você, foi recém-contratado. Ele fica mencionando coisas como, poxa, encontraram coisa nova do restaurante antigo? Esse lugar vai funcionar de tal forma? E lá pela noite 2 ou 3, não lembro direito, ele menciona que foram encontradas fitas contendo gravações do antigo guarda do restaurante. Exatamente, ele mesmo, o Homem do Telefone que nós conhecemos de Five Nights at Freddy's 1 e 2. E são fitas muito antigas. São gravações do primeiro restaurante Freddy Fazbear. Da época em que Spring Bonnie e o primeiro Freddy ainda funcionavam. E é através dele que nós sabemos como funciona a roupa de Spring Trap. Como o humano pode entrar lá dentro, o que ele não deve fazer. Ele que passa o treinamento para que as pessoas possam usar as fantasias. E no momento de desespero, ele, o Homem do Telefone, que também é o Homem Roxo, acaba se esquecendo de todo o treinamento, realiza movimentos bruscos dentro de Spring Trap e morre. As molas dentro da fantasia, que já estavam desgastadas com os anos que se passaram, acabam traindo o Homem Roxo e o matam dentro da própria fantasia. E isso revela a verdadeira identidade de Spring Trap. Porque ele é o único que ataca o jogador em Five Nights at Freddy's 3. Spring Trap é o Homem Roxo. Assim como as almas das crianças ficaram atreladas aos animatronics, a alma do Homem Roxo ficou atrelada a Spring Trap. Inclusive, Spring Trap possui muitas partes de seu corpo decomposto que lembram carne humana. Dentro de sua boca existe algo que parece uma mandíbula humana. Lá está ele, o Homem Roxo, morto e ao mesmo tempo vivo. Percebam que ele morre encostado na parede da sala. O trailer do jogo mostra ele sendo reanimado, na mesma posição encostado na parede que ele havia morrido. O espírito do Homem Roxo ainda está ali. Ele percorre o estabelecimento de Five Nights at Freddy's 3, porque está desesperado. O espírito dele está ardendo, preso dentro daquela roupa. O espírito dele está desesperado por paz, assim como o das crianças. Porque assim que o jogo termina, depois que é revelada a morte do Homem de Roxo dentro do Spring Trap, o jogador é surpreendido com uma tela de Bad Ending. Aquele é o final ruim, que mostra as máscaras dos animatronics originais, uma luz acesa, como se eles ainda estivessem funcionando. E lembre-se que durante o jogo, o jogador recebe alucinações daqueles animatronics. Eles vêm e prejudicam o jogador, o atacam sem matá-lo, mas o atacam. Por quê? Porque eles estão lembrando o jogador, que o jogador é a única pessoa que pode ajudá-los. Eles também estão desesperados, eles precisam da ajuda do jogador. Eles o atacam até porque você usa uma roupa de guarda, e pessoas em roupa de guarda traumatizaram eles o suficiente. Mas eles precisam da sua ajuda. Eles correm até você, eles precisam que você libere as almas deles. E para entender isso, vamos estudar mais a fundo uma figura que ainda não foi abordada nos nossos vídeos. A figura do Balloon Boy. O Balloon Boy é justamente isso que o nome diz. É um garoto que segura balões. Um garoto com uma silhueta feliz, que foi introduzido pela primeira vez em Five Nights at Freddy's 2. Ele é o único animatronic em todas as versões de Five Nights at Freddy's que nunca, em nenhum momento, mata o jogador. Ele aparece como uma alucinação em Five Nights at Freddy's 3, mas ele não mata o jogador. Inclusive, o Balloon Boy parece algo com a premissa de dar balões para as outras crianças. Balões são coisas que crianças gostam, remetendo à alegria delas. Em outras palavras, o Balloon Boy não é um animatronic. Ou até pode ser um animatronic que está guardado em algum canto, mas na verdade, o princípio de tudo é que ele é uma ilusão. Assim como Shadow Bonnie, assim como Freddy Rocho, ele é uma ilusão, mas é uma ilusão especial. Porque o Balloon Boy representa você. Representa você que vai fazer aquelas crianças felizes, que vai liberar a alma delas. E Five Nights at Freddy's 2 dá uma pista disso para você, quando o Balloon Boy aparece literalmente embaixo da sua mesa. Ele está muito próximo de você. Ele está quase na sua cara. E não ataca você. Porque ele é você. Inclusive, em um dos minigames secretos do jogo, que por acaso são liberados de formas absurdas, são justamente os balões do Balloon Boy, que fazem o Mangle conseguir chegar até o bolo. O bolo é um item secreto desses minigames, que o jogador pode pegar e usar nos outros minigames secretos. Se o jogador pegar esse bolo, e depois nos outros minigames, ele encontrar algumas crianças específicas que estão chorando, que representam justamente os espíritos das cinco crianças mortas, o jogador dá o bolo para a criança, a criança para de chorar. E isso se repete até o último minigame. No último minigame, várias crianças estão em uma sala, onde está acontecendo uma festa, a fantasia. Todas elas estão felizes, com exceção de uma nos fundos da sala, que está chorando em frente a uma mesa. Se o jogador anteriormente entregou aquele bolo para as outras crianças que estavam chorando, elas vão aparecer naquela mesma sala, todas olhando para a última criança que está chorando. As quatro crianças, representando Freddy, Chica, Bonnie e Foxy, estão ali. E a última, a mais traumatizada de todas, cuja alma está mais perturbada, está ali, que é a que representa o Golden Freddy. A prova disso é que, depois que o jogador entrega o bolo para ela, e ela para de chorar, as máscaras delas caem. O jogador estava controlando o Puppet, e sua máscara cai. As outras máscaras de Freddy, Chica, Bonnie e Foxy, também caem. E a máscara que cai daquela criança, que estava chorando e desesperada, é justamente a de Golden Freddy, a quinta criança a mais perturbada, cuja alma agora o jogador pôs para descansar. E depois disso, se o jogador terminar o jogo normalmente, depois daquele mesmo minigame em que o Homem Roxo morre, dessa vez a tela que aparece é uma de fim de jogo normal, sem a mensagem de Bad Ending. Esse é o Good Ending, o final bom, em que as máscaras não estão com uma luz acesa, as máscaras estão vazias. As almas das crianças, depois de mais de 30 anos de sofrimento, finalmente descansaram graças a você. E agora elas estão livres para seguirem o seu caminho natural. Quanto ao Springtrap, ou seja, o Homem Roxo, nada lhe restou a não ser o local queimar em chamas. Sim, no final, o local, o estabelecimento em que você estava trabalhando, queima completamente. E isso pode representar o inferno, em que o Homem Roxo se encontra por conta de seus atos. Enquanto as almas das crianças foram liberadas e estão descansando em paz, o Homem Roxo está ardendo no fogo do inferno, no purgatório. Mas não podemos dizer ao certo se essa ameaça acabou, porque na mesma imagem do jornal que diz que o local queimou, onde aparece um mini Freddy na mesa, é possível ver algo no fundo da imagem, no escuro, algo que parece o próprio Springtrap. Será que teremos um Five Nights at Freddy's 4? Isso pode ser um indicativo. Eu não sei. Se tiver, esse vídeo terá uma parte 4. Lex, mais uma vez, muito obrigado por todo o apoio que vocês têm dado às nossas teorias. Essa teoria, dessa vez, foi 100% elaborada por mim, com todo o material que eu venho colhendo na internet ao longo dos últimos dias. Espero que tenham gostado. Deixem suas impressões nos comentários. Por favor, curtam esse vídeo para dar uma ajudada, adicione ele em seus favoritos. Compartilhem com seus amigos que adoram Five Nights at Freddy's. Curtam nossa página no Facebook, sigam-nos no Twitter. Se inscreva no canal para mais zoeira em Five Nights at Freddy's. Conheça nossos outros vídeos e... Um abraço. Bons sonhos, mais uma vez. Tá aí, galera. Mais um vídeo para vocês de Five Nights at Freddy's. Eu acho que agora eu consegui falar certo. Estava lá no canal do Station. Como ele disse, a teoria é totalmente dele. 100%. Cara, muito maneiro. Gostei esse final aí. Bem feito para o cara de roxo, mano. E... Ainda bem que as querencinhas descansaram, né? Igual essas aqui que estão atrás de mim, que estão me olhando aqui como se quisesse, né? Não se preocupe que eu estarei trazendo a parte 4 ainda para vocês, tá bom, galera? Pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas eu estarei trazendo a parte 4. Sempre vem gente pedindo. E tem gente pedindo pra caralho. Vocês estão gostando muito dessa série. Eu estarei trazendo todas para vocês. Não se preocupem, beleza? Provavelmente, talvez amanhã eu trago para vocês a parte 4, beleza? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Espero que vocês tenham curtido o Riest. O link desse vídeo do Station estará na descrição desse vídeo, beleza? Então, muito obrigado a todos. Aguardem mais vídeos. Se cuidem. Até a próxima. Tchau.